Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer uma experiência muito bacana, um desafio que você pode fazer na sua sala de aula, desafiando seus colegas, desafiando seus estudantes, desafiando os seus familiares e o que nós vamos precisar, somente pregos. Esses pregos, eles funcionam com qualquer tamanho, a experiência funciona com pregos de qualquer tamanho, funciona melhor com aquele prego maior. O que você vai precisar além dos pregos? Você vai precisar de um bloquinho de madeira e você vai bater um prego no centro desse bloquinho de madeira. Serão 15 pregos ao total e um bloquinho de madeira que você pode fazer qualquer um. O desafio é equilibrar todos esses pregos em cima desse aqui. Como é que você faz? Você vai equilibrar. Não pode usar nada além dos pregos. O segredo está aqui. Você vai colocar um prego aqui para servir de base e aí você começa o enlace. Você vai colocar a cabeça do prego no corpo desse que está deitado já que você colocou primeiro. Deixe um espaço aqui entre o corpo de um dos pregos e a cabeça do outro porque você vai precisar. Deixe um último prego aqui porque ele vai servir aqui de suporte. Colocou ele aqui em cima, tudo aqui perpendicular. Você vai pegar os seus pregos e vai colocar em cima. E vai colocar em cima desse outro que estava aqui. Legal, né? A questão aqui é todo o corpo em equilíbrio, ele vai permanecer em equilíbrio a menos que forças externas atuem sobre o sistema. O que é que tem aqui? Nós temos que o centro de massa, o centro de gravidade, que nesse caso aqui vai ser praticamente o mesmo lugar, ele coincide com o prego que está aqui embaixo. Está vendo? O centro de massa desse conjunto de pregos aqui coincide, o ponto onde está concentrado o centro de massa coincide com a cabeça do prego que está em pé. E ele está centralizado aqui, o torque realizado por parte dos pregos que estão do lado direito e do lado esquerdo é o mesmo. A força resultante também é zero, o peso desses pregos está todo concentrado nesse aqui, que é onde faz uma força normal. Aí você pode até deixar de enfeite caso você queira. Legal isso, né? Eu peço que se você gostou desse vídeo, caso queira, deixar o joinha, se não for inscrito, peço para que se inscreva também se quiser. Mas conheça outros vídeos do meu canal e vou deixar aqui agora para você um botão para você fazer a sua inscrição. Basta clicar nele e também um outro vídeo aí para você conhecer o meu canal. Beleza? Valeu, um abraço. Tchau!